Olá, caro estudante! Vamos dar início à discussão da unidade 1. Como farei nas outras unidades, nesta aqui vamos fazer uma pequena apresentação desta unidade. Tudo bem? O tema, como já vimos no primeiro vídeo, é descobrindo o que é linguagem. Muito bem, nesta unidade vamos estudar os conceitos básicos da disciplina para que você possa depois aprofundar-se no conteúdo por meio das outras unidades. Em primeiro lugar, lembre que em qualquer ciência, ter uma noção clara dos conceitos principais, é uma exigência básica. E nos estudos, isso não é diferente. Para desenvolver esta unidade, você vai precisar seguir algumas recomendações, algumas atividades básicas. Primeiro, ler o texto fornecido. Isso é essencial. Consultar obras de referência em busca de informação geral. Fazer algumas anotações no próprio material da UAB e fazer suas anotações pessoais em seu caderno. Responder algumas perguntas, além de fazer uma atividade final em forma de texto dissertativo. Ao término desta unidade, você saberá que alcançou um bom aproveitamento se tiver aprendido. primeiro, de que trata a filosofia da linguagem? O conceito de linguagem. Diferenciar as diversas formas de linguagem. Diferenciar a linguagem de língua natural. Ter uma ideia geral do que é uma língua natural. E não se esqueça de participar do fórum de debate e trocar ideias com seus colegas de curso. Encaminhar suas perguntas quando não conseguir boas respostas para elas sozinho ao tutor de sua turma. Ele encaminhará suas dúvidas ao professor orientador e você receberá uma resposta adequada. Frequentar constantemente o ambiente virtual do curso para saber das novidades e do material complementar que será oferecido. De querer buscar sempre mais do que o curso lhe oferece. Essas atividades são essenciais. Desejo a você uma boa sorte, uma boa leitura. Bem, na sequência, tratar junto com você a subunidade 1. Se o tema geral da unidade 1 é descobrindo o que é linguagem, na subunidade 1 nós teremos aqui conceitos de linguagem. A primeira vista, nos parece que linguagem é um tema, digamos assim, de fácil compreensão. Mas quando nós tratamos de teoria, quando nós tratamos de linguagem, observamos que não é tão simples assim. Também não é nada que não se possa aprender, não é verdade? Antes de mais nada, antes de falarmos conceitos de linguagem, precisamos saber de maneira muito clara alguns desses conceitos. A nossa disciplina se chama Filosofia da Linguagem. Só aí, Filosofia da Linguagem, já nos traz um conceito muito amplo. O que viria a ser Filosofia da Linguagem? Antes de nós descobrirmos, ou nós tratarmos desse conceito, Filosofia da Linguagem, vamos discutir primeiramente o que é Filosofia e, na sequência, o que é Linguagem. Isto aqui faz parte do que nós chamamos da subunidade 1. Já na subunidade 2, aprofundando esses questionamentos, nós temos mais dois conceitos. O que é Linguagem, reforçando o que nós já vimos anteriormente, e o que é Linguagem, ou melhor, Língua Natural. O que é Linguagem e o que é Língua Natural. Para complementar a discussão anterior. E, finalmente, nós temos uma atividade final da Unidade 1, que você vai elaborar um texto legislativo sobre o tema discutido na Unidade 1. E qual é o tema mesmo? Descobrindo o que é Linguagem. Vamos lá, então. Na subunidade 1, o tema são os conceitos de Linguagem. E, como nós já falamos anteriormente, vamos discutir um pouquinho sobre o que se entende por Filosofia, o que se entende por Linguagem e o que se entende por Filosofia da Linguagem. Bem, Filosofia, por uma questão etimológica, significa amor pelo conhecimento, amor pelo saber. Em outras palavras, Filosofo é todo ser humano que tem apreço, consideração, amor, amizade, respeito pelo conhecimento, pela sabedoria, pela cultura, por tudo que diga respeito ao ser humano e ao mundo em sua volta. E o que se entende por Linguagem? Bem, Linguagem é todo e qualquer meio que serve para a comunicação, tanto dos seres humanos como dos demais seres vivos. Pela leitura dos textos apresentados na apostila, nós observamos que não só o ser humano possui linguagem, os demais seres também possuem linguagem. Bom, discutindo o que é Filosofia e o que é Linguagem, nós agora podemos dar uma definição do que viria a ser Linguagem Humana, o que se entende por Linguagem Humana. Se é verdade que todos os seres vivos possuem uma linguagem, também é verdade que, pelo que se tem conhecimento, pelo que é do nosso conhecimento, a Linguagem Humana se apresenta de uma maneira muito mais complexa. E, portanto, diríamos que Linguagem Humana é a capacidade que todo ser humano possui de se comunicar com seus pares. Para isso, ele faz uso de meios que podem ser de natureza linguística ou não. Se o meio utilizado for de natureza linguística, a linguagem será verbal. Se o meio utilizado não for de natureza linguística, a linguagem será não verbal. Nós sabemos, por exemplo, que nós podemos nos comunicar por meio de palavras, palavras, não é? Me como por meio de outras linguagens. Gestos, a roupa, o nosso andar, o olhar, e outras linguagens mais. A partir dessa discussão introdutória sobre o que é filosofia, o que é linguagem, o que é linguagem humana, a pergunta agora é o que se entende por filosofia da linguagem? Bem, filosofia da linguagem é um ramo da filosofia que estuda a essência e a natureza da linguagem humana, do uso, da natureza, da criatividade dos falantes, da compreensão, do significado, da referência, da sintaxe, da semântica, da pragmática, não é? E ainda, da relação que a linguagem mantém com o mundo, a relação entre o significado e a verdade, o que é verdadeiro ou falso nas frases elaboradas. A relação entre pensamento e linguagem, linguagem, não trata só disso também, não só disso, e também trata da relação entre interação social e a linguagem. Como a linguagem influencia o pensamento e como o pensamento influencia a linguagem. Bem, com essas definições, desses conceitos, nós chegamos ao término da subunidade 1. Para ampliar os conceitos ou o entendimento sobre linguagem, nós vamos dar início agora à subunidade 2. Vejam, subunidade 1, subunidade 2, pertence à unidade 1. Na subunidade 2, vamos aprofundar os conceitos de linguagem e língua. É importantíssimo que você compreenda bem a diferença entre esses dois conceitos. Em muitos idiomas, há uma única denominação para designar linguagem e língua. Em inglês, por exemplo, a palavra language denomina tanto linguagem como língua. e a diferença só será sentida no contexto. Em português, esses dois conceitos possuem denominações distintas. Isso facilita o uso delas em nossas falas. Veja, conceituando linguagem e língua. Nós vamos ver qual o conceito ou que se entende por linguagem visto num dicionário de linguística e o que é linguagem visto num dicionário de semiótica. O mesmo nós vamos verificar o que é língua num dicionário de linguística e o que é língua num dicionário de semiótica. Bem, de acordo com o dicionário de linguística, linguagem é a capacidade específica à espécie humana de comunicar por meios de um sistema de signos vocais ou língua. Já para o dicionário de semiótica, linguagem é um termo da língua natural que é o português. Linguagem apenas no século 19 se desvencilhou definitivamente de sua quase sinonímia com língua, permitindo assim uma oposição entre linguagem semiótica ou linguagem no sentido geral e língua natural. Nós temos aí, portanto, a definição de linguagem em dois dicionários distintos, dicionário de linguística e dicionário de semiótica. Verificaremos agora a definição do que vem a ser língua tanto no dicionário de linguística quanto no dicionário de semiótica. para o dicionário de linguística, língua no sentido mais corrente é um instrumento de comunicação, um sistema de signos vocais específicos aos membros de uma mesma comunidade. Para o dicionário de semiótica, denomina-se língua ou língua natural um tipo de macro-semiótica cuja especificidade, embora parecendo evidente, não se deixa facilmente definir. Nós vimos aqui nessas definições dois termos não muito comuns para quem está iniciando o curso de letras assim como vocês. Mas nós vamos ver abaixo o que significa ou qual o significado dos termos macro-semiótica e semiótica. O que é macro-semiótica? Bem, poderíamos dizer que macro-semiótica é uma denominação dada pela semiótica aos dois grandes conjuntos de elementos que podem expressar algum tipo de significado. O mundo natural das coisas, objetos, natureza, e o mundo das línguas naturais, das palavras. Então, a junção, o conjunto desses elementos, os elementos da realidade que nos cerca e o mundo das palavras, que é o chamado das línguas naturais, esse conjunto formado por esses dois elementos forma o que nós chamamos de macro-semiótica. Observamos que a macro-semiótica é um termo de uma outra ciência denominada semiótica. E a semiótica é a ciência que estuda tudo aquilo que pode ter um significado, tudo aquilo que pode constituir um sistema de símbolos. Nós temos, portanto, aqui, definições de linguagem e língua dadas por dois diferentes dicionários, linguístico e semiótico. Observamos que cada um desses dicionários trata desses conceitos conforme sua área de interesse. Para a linguística, a linguagem é uma capacidade de comunicação inerente ao ser humano, que se concretiza por meio do uso da língua, entendida como instrumento de comunicação. Para a semiótica, a linguagem é o conjunto de todos os sistemas simbólicos usados na comunicação entre os seres vivos. E a língua é um desses sistemas. Bem, discutimos nessa unidade 1 os conceitos básicos da disciplina filosofia da linguagem, bem como os conceitos de linguagem e língua. Esperamos que vocês tenham feito uma boa leitura, uma boa discussão e possam ter compreendido o tema descobrindo o que é linguagem da unidade 1. Aqui fica o recado. leia toda a unidade 1 e faça todas as atividades propostas. Participe dos fóruns e debates e dos encontros virtuais. Tire todas suas dúvidas. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Obrigado.